Vamos falando agora de oportunidades, vamos ao vivo agora com a Daiane Oliveira que tem informações pra gente a respeito de emprego. Hoje é terça-feira, vamos saber das vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Dai, bom dia pra você e quais são as vagas pra hoje? Olá Ana, bom dia, bom dia Totó, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Ana, hoje a Casa do Trabalhador disponibiliza 34 vagas de emprego aqui em Três Lagoas. Hoje tem oportunidade para analista administrativo, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico, campeiro na agropecuária, vaga para carpinteiro, nove oportunidades para costureira de máquinas industriais, desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, eletricista, farmacêutico, vaga também para gerente comercial, lavador de veículos, motorista de automóveis, representante comercial e vendedor de comércio varejista. Lembrando que essas vagas, elas podem ser preenchidas sem aviso prévio, por isso é importante todos os dias a pessoa ficar ligadinha aqui no RCN Notícias, também no portal jpnews.com.br, são divulgadas diariamente todas as vagas. Ao fazer o agendamento prévio através do aplicativo MS Contrata Mais, é só comparecer aí na Casa do Trabalhador, que fica na rua Doutor Munir Tomé, número 86. Lembrando que tem que estar munido de comprovante de residência, o número do PIS, CPF, RG e da carteira de trabalho. Ana, eu vou...